Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM, no ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e trinta e cinco minutos, olá, muito bom dia pra você, quarta-feira, vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e três. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada da Liana Oliveira. Muito bom dia pra você Wesley, bom dia pra todo mundo, que a partir de agora se liga aqui na cento e três vírgula sete, começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. O reloginho girando seis e trinta e seis. A partir de agora você confere os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Câmara aprova urgência de projeto que cria regras de combate a fake news e texto pode ir a plenário. Fraudes do INSS já afetaram ao menos vinte e dois mil beneficiários. Prejuízo é de um bilhão de reais aos cofres públicos. Goiás amplia reforço com vacina bivalente contra covid para todos acima de dezoito anos. Governo de Goiás convoca mil duzentos e sessenta e dois professores aprovados no concurso da educação. Câmara aprova a transição gradual do coeficiente do FPM e renova esperança de prefeitos. Novo mínimo de mil trezentos e vinte reais só será pago nas aposentadorias e pensões do INSS de maio. Número de mortes por gripe em Goiás sobe para doze pessoas. Caiado defende a proteção de propriedades rurais e encontro da frente parlamentar da agropecuária. Comissão de orçamento do congresso aprova projeto para reajuste a servidores públicos federais. Fórum de mineiros passa por reforma e ampliação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos uma ótima manhã de quarta-feira pra você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o pedido de urgência do projeto que cria mecanismos para o combate às notícias falsas. A votação do requerimento permite que a matéria que já é debatida pelos deputados há três anos seja votada diretamente no plenário da Câmara o que deve ocorrer já na próxima semana. A expectativa é de que o texto seja levado a votação no plenário principal da Câmara na terça-feira. O texto já foi aprovado pelo Senado e há três anos está em análise pelos deputados. Como foi modificado pelos deputados quando for aprovado na Câmara o texto ainda precisa retornar para uma nova votação de senadores. No fim de dois mil e vinte e um grupo de trabalho montado na Câmara para tratar do tema aprovou uma versão anterior do texto meses depois contudo a Câmara rejeitou por apenas sete votos um requerimento de urgência para analisar a matéria. Desde então o relator da matéria deputado Orlando Silva tem trabalhado com as bancadas partidárias para conquistar votos a favor da matéria. A última versão do texto foi apresentada em reunião nessa terça-feira entre líderes partidários. Seis e trinta e oito e entre janeiro e agosto do ano passado mais de vinte e dois mil benefícios do INSS que estavam desativados foram reativados de maneira indevida por criminosos. As fraudes do sistema do Instituto Nacional do Seguro Social INSS custaram cerca de um bilhão de reais aos cofres públicos. A reativação indevida é quando um benefício que já deixou de ser pago por alguma razão volta a ser pago mas não para o beneficiário e sim para os criminosos. Isso acontece por meio de uma fraude dos dados do sistema do INSS. A maior parte dos beneficiários afetados foram aqueles com benefícios concedidos antes de dois mil e dez. Os criminosos identificaram que não era necessário que a conta corrente de quem recebe o benefício estivesse relacionada ao mesmo CPF do beneficiário ou seja na prática qualquer pessoa poderia receber aquele benefício. E agora é lei. Empregadores devem incluir dados de cor e raça em documentos administrativos do trabalhador. Milena Abreu é quem fala sobre essa mudança. Agora é lei. Empresas e órgãos públicos devem incluir dados referentes a cor e a raça do trabalhador nos documentos administrativos. Texto com a determinação foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A lei sancionada é de número 14 mil quinhentos e cinquenta e três barra vinte e três e altera o estatuto da igualdade racial. Para fazer o registro os empregadores têm que aplicar um questionário étnico racial. É o próprio trabalhador quem deve preencher a declaração fazendo a autoclassificação do grupo étnico racial ao qual pertence. Essa informação deve constar a partir de agora em formulários de admissão e demissão mas também em documentos referentes a acidentes de trabalho inscrição no INSS e relação anual de informações sociais o RAIS por exemplo. A lei estabelece também que a cada cinco anos o IBGE fará pesquisa para identificar o percentual de ocupação dos segmentos étnicos e raciais no setor público. Essas informações serão usadas pelo governo para estruturar políticas públicas, para promover a igualdade étnica e combater as desigualdades sociais resultantes do racismo. Da Rádio Dois, Milena Abre. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e um minutos e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás ampliou nesta terça-feira o reforço com a vacina bivalente contra a covid-dezenove para todos acima de dezoito anos. A liberação aconteceu após o anúncio e a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na noite da última segunda-feira. Ampliação vale para todos os duzentos e quarenta e seis municípios goianos. Conforme a Secretaria, Goiás está abastecido e a vacina suficiente para atender a população. Conforme a superintendente de vigilância em saúde de Goiás, Flúvia Amorim, a vacina bivalente protege contra a variante Ômicron responsável pela maioria dos casos, além de proteger também contra a cepa original e as outras subvariantes. Quem pode tomar a vacina bivalente é necessário que a pessoa tenha mais de dezoito anos, tenha tomado pelo menos duas doses da vacina monivalente, monovalente, que é do esquema primário e tenha um intervalo de quatro meses ou mais da última dose. Goiás também está realizando a campanha de vacinação contra a gripe no momento para grupos prioritários. Conforme a Secretaria, a população que está apta para tomar a vacina contra a gripe pode se vacinar contra a covid-dezenove e contra a gripe no mesmo dia. Os um mil duzentos e sessenta e seis candidatos aprovados no concurso de professor nível três realizado pela Secretaria de Estado da Educação foram convocados pelo governo de Goiás nesta terça-feira. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado pela Secretaria da Administração. As nomeações conforme o documento vão ocorrerem em etapas, sendo que as duas primeiras estão previstas para os meses de maio e junho. O primeiro chamamento foi anunciado no final de março pelo governador Ronaldo Caiado com data prevista para o dia vinte e cinco de abril. A relação dos convocados pode ser acessada no portal da SEAD. Os selecionados vão atuar na rede estadual de ensino que atualmente conta com mil unidades escolares e atende mais de quinhentas de quinhentos mil estudantes em todas as regiões goianas. Os aprovados devem estar atentos ao cronograma para apresentação da documentação. A carga horária de trabalho estabelecida pela SEDUC pode ser de vinte a quarenta horas semanais. A remuneração é de um mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos para vinte horas e três mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos para quarenta horas com acréscimo do auxílio alimentação no valor de quinhentos reais e auxílio aprimoramento também de quinhentos reais nos termos das legislações vigentes. E a saúde orienta os pais a evitarem doenças respiratórias em crianças. Confira os detalhes com Denise Parreira. O hospital estadual da criança e do adolescente alerta pais e responsáveis para evitarem a contaminação de crianças por agentes causadores de doenças respiratórias. As internações por síndromes respiratórias na unidade de terapia intensiva do hospital correspondem a mais de sessenta e seis por cento do total. Mas os registros de contaminação ocorrem desde o início do ano, com picos em março e abril, quando o atendimento ultrapassou quarenta e três por cento do total no pronto-socorro. Por isso, os pais devem manter o cartão de vacinas das crianças sempre atualizado, criar o hábito de higienizar corretamente as mãos e fazer também a higienização das mãos das crianças. Além de preferir ambientes bem ventilados e evitar aglomerações. Outro ponto muito importante, segundo dicas da direção do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, é não enviar a criança para creche, berçário ou escola se ela estiver doente, porque poderá contaminar outras crianças e ampliará ainda mais a disseminação de doenças respiratórias. Os sintomas mais comuns de doenças respiratórias são coriza, congestão nasal, tosse e febre. Outros pontos de atenção são falta de apetite, cansaço e dificuldade para respirar. Nesses casos, é importante que a criança seja avaliada por um profissional, numa UBS ou CAIS mais próximo, ou mesmo em uma unidade de pronto atendimento. Nos casos de média e alta complexidade, a UBS ou UPA fará o encaminhamento da criança para unidades como o ECAD. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale Esportes Seis e quarenta e cinco e vamos então a Copa do Brasil. Fluminense não deu chances ao Paysandu, fez três a zero no Mangueirão e garantiu uma vaga nas oitavas de final da competição. O placar foi o mesmo aplicado no Rio no jogo de ida. Sem grandes sustos, a equipe carioca foi superior na primeira etapa e fez um segundo tempo em ritmo de trem. Os gols foram marcados por Cano, Keno e John Kennedy. No próximo dia vinte e sete de abril, a CBF vai realizar o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado, Fluminense volta a campo pra enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O time do técnico Diniz é o líder da competição. E o Cruzeiro é o primeiro a garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com gols no segundo tempo de William aos nove minutos e Richard aos quarenta e quatro, a equipe venceu o Náutico por dois a zero no Independência e garantiu a vaga. No primeiro jogo, o Timbu havia vencido por um a zero nos aflitos. A definição do próximo adversário, como dissemos, será em sorteio agora no dia vinte e sete de maio. Com a classificação sobre o Náutico, o Cruzeiro acumula cinco milhões e quatrocentos mil reais em premiações na Copa do Brasil. A equipe também consegue alcançar o primeiro objetivo da temporada, que era chegar às oitavas de final da competição. Classificado, o Cruzeiro volta a pensar agora no Campeonato Brasileiro. No sábado às dezoito e trinta, horário de Brasília, no estádio Nabi Abxedi, visita o Bragantino pela terceira rodada. O Náutico, por sua vez, terá uma semana de preparação para a estreia na série C do Brasileiro. Na próxima terça-feira, visita o Manaus, em jogo marcado para dezesseis horas. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis e quarenta e sete, apesar das seguidas quedas dos preços da soja no Brasil, o mercado registra vendas. Ainda assim, os negócios ocorrem apenas quando os produtores precisam fazer caixa e abrir espaço em seus armazéns. As margens seguem apertadas, negativas para alguns agricultores, o que limita a movimentação. Em Chicago, houve uma queda expressiva nessa terça-feira. Por outro lado, a alta do dólar aliviou a pressão negativa sobre os preços. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços mais baixos. O clima de maior aversão ao risco no mercado financeiro global e o bom avanço do plantio dos Estados Unidos acabaram pressionando as cotações. As preocupações com a economia mundial foram renovadas com os resultados trimestrais e de importantes empresas, principalmente no setor bancário. Petróleo caiu forte e o dólar sobe frente a outras moedas, condições que pressionam as commodities agrícolas. Apesar dos boletins apontarem temperaturas baixas e chuvas nos próximos dias nos Estados Unidos, o plantio tem evoluído bem nas regiões produtoras americanas. Segundo o Departamento de Agricultura daquele país, até o dia vinte e três de abril, a área plantada estava apontada em nove por cento. Na semana passada eram quatro por cento e em igual período do ano passado, a semeadura era de três por cento. A média geral é na caça dos quatro por cento. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, eu vou começar comentando porque eu achei muito, muito importante essa informação que deu o jornal do estado de São Paulo, Marcelo Godói, termina a informação sobre o Palácio do Planalto, dizendo que a primeira dama Janja, com o poder que lhe dá Lula, já teria afastado do Palácio do Planalto, o Luiz Dulce, que já foi ministro, o Aloysio Mercadante, que já foi ministro, o Paulo Okamoto, que foi um importante tesoureiro de Lula e do Instituto Lula, a presidente do PT, Glaze Hoffman, eu anotei os nomes aqui, é tanta gente, e agora o general Gê Dias, que foi ela que falou para o marido que não dava para continuar com o Gê Dias depois do que aconteceu. Sobre o Gê Dias, eu queria contar para vocês, como testemunho de quem cobriu o Palácio do Planalto por muitos anos, igual a meus companheiros que me chamaram a atenção, os veteranos de cobertura do Palácio do Planalto, achando estranho que o general chefe do gabinete de segurança institucional estivesse em Brasília, no Palácio do Planalto, e o presidente da República em Araraquara, porque são inseparáveis ao longo da história da presidência da República, o chefe do gabinete militar, que depois passou a se chamar gabinete de segurança institucional, e o presidente da República, porque esse chefe de segurança é o chefe da segurança do presidente, ele está sempre ao lado do presidente para tomar essas decisões relativas à segurança presidencial. Então, fica aqui mais uma coisa estranha em relação às imagens do Palácio do Planalto. Lula longe do general, ou não? São perguntas que precisam ser esclarecidas numa CPI, não resta dúvida. E vai sair uma CPI na Câmara Federal, esta semana, segundo garante o presidente da Câmara, é sobre o MST, que recrudeceu as invasões, depois que começou o governo Lula, já são 40 invasões, e principalmente em estados onde o governo é parceiro do MST. Naqueles em que o governador já prometeu que não vai aceitar de modo algum uma invasão, vai reagir através da Secretaria de Segurança, aí não tem acontecido. É bom lembrar que invasão de propriedade alheia, seja do Estado ou seja privada, contraria a Constituição, agride a Constituição numa cláusula pétrea, está escrito no artigo 5º, direito de propriedade, junto com o direito à vida. Agora, essas coisas podem ser esclarecidas numa CPI que vai investigar, por exemplo, de onde vem os recursos para o MST. Eu acompanhei na frente do parlamento português, a recepção a Lula, de um lado os petistas aplaudindo Lula, do outro lado partidários do Chega e muitos brasileiros vaiando e pedindo prisão para Lula, portando cartazes, e lá dentro os parlamentares do Chega, que é a terceira força política do parlamento levantando cartazes, tentando impedir que Lula falasse. Anunciaram que impediriam, mas não conseguiram impedir. O presidente da Assembleia da República pediu desculpas a Lula e, enfim, os aplausos do plenário acabaram silenciando esses parlamentares. O líder deles, o deputado André Ventura, depois foi lá fora e ironizou palavras de Lula, porque Lula ao sair disse que aqueles que o criticaram, que tentaram impedi-lo de falar, não iam dormir bem a noite. E ele respondeu que aqueles que têm consciência tranquila vão dormir bem, assim como dormem bem também aqueles que não têm consciência. Enfim, Lula agora já saiu de Portugal, foi para Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e quatro minutos, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A comissão mista de orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem projeto de lei que possibilita a concessão de reajuste salarial de nove por cento para servidores públicos federais. O texto autoriza mudanças necessárias para a concessão e abre um crédito para complementar o pagamento da despesa de cerca de cento e setenta e seis vírgula três milhões de reais nesse exercício e de cerca de duzentos e oitenta vírgula seis milhões anualizado. A adotação para o reajuste é prevista em aproximadamente onze vírgula dois bilhões de reais na lei orçamentária de dois mil e vinte e três. Agora o projeto segue para análise em sessão conjunta do Congresso Nacional prevista para acontecer ainda hoje. O texto prevendo reajuste é resultado de negociações entre o governo federal e representantes da categoria. O reajuste pode se tornar uma das primeiras medidas gestadas e aprovadas no Congresso pelo governo Lula. O relator da matéria, senador Marcelo Castro do MDB do Piauí, aceitou incorporar ao parecer a versão do projeto de lei aprovado algumas questões de colegas. Sete horas e cinco e senhas fracas não serão mais permitidas e em roteadores domésticos a partir do ano que vem. Quem conta essa novidade é Milena Abreu. Atenção se você tem um roteador de internet em casa. Roteador é aquele aparelho responsável por distribuir o sinal da internet pelo ambiente. Pode ser por cabo, mas normalmente as pessoas têm em casa para poder ter o wi-fi, a internet sem fio. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou há poucos dias um ato normativo, estabelecendo alguns critérios mínimos de segurança para o funcionamento deles. As regras entram em vigor a partir de março do ano que vem e os aparelhos que não cumprirem os requisitos mínimos não serão mais homologados pela agência, ou seja, deixarão de ser autorizados no nosso país. Em outras palavras, os fabricantes e os importadores têm praticamente um ano para adequar tanto os processos de produção como os processos de aquisição dos equipamentos roteadores destinados a uso doméstico. Entre as medidas está a restrição para o uso de senhas fracas. Os dispositivos terão de vir de fábrica com senha de pelo menos oito dígitos e ela deve ter no mínimo uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. E se o usuário quiser mudar a senha de fábrica, terá que obedecer a esse padrão. Os roteadores também terão de ter políticas claras de suporte ao produto e os fabricantes terão de disponibilizar atualizações gratuitas de segurança para os softwares dos roteadores e canais para notificações de vulnerabilidades descobertas por usuários e especialistas da área, entre outros requisitos. Lembrando, os novos requisitos mínimos de segurança de roteadores residenciais começarão a valer em dez de março de dois mil e e quatro. Da Rádio dois, Milena Abril. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e sete minutos e subiu para doze o número de mortes causadas por gripe em Goiás, de acordo com números atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira. O perfil da vítima mais recente ainda não foi divulgado, mas já se sabe que ela estava infectada com H1N1 a exemplo de outras quatro pessoas que faleceram desde janeiro. Até a última atualização, seis cidades haviam registrado óbitos causados por gripe. Goiânia três, Senador Canedo três, Jatai dois, Iporá, Nova Roma e Guapó um. As idades das vítimas variam entre cinco meses e quarenta e nove anos, de acordo com dados da Secretaria. A décima primeira pessoa que faleceu era um morador de Senador Canedo na região metropolitana da capital, tinha quarenta e três anos e lidava com comorbidades. E nessa terça-feira, durante o encontro em Brasília, organizado pela Frente Parlamentar Agropecuária, o governador Ronaldo Caiado expressou seu apoio à proteção de propriedades rurais. É inadmissível que se coloque em risco um segmento que traz condições de equilíbrio fiscal para o país e ao mesmo tempo oportunidades de emprego e avanços, foi o que afirmou o chefe do executivo goiano. Propósito da reunião da FPA é lidar com a crescente onda de invasões de terras que vem ocorrendo em várias regiões do país. Essas invasões têm sido lideradas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra desde o início do mês, em uma campanha chamada de Abril Vermelho. Cabe ao governador e as forças de segurança manterem a paz no campo. Em Goiás, não há invasões de terra, foi o que disse o governador. Durante o ano de dois mil e vinte e dois, ocorreram trinta e duas tentativas de invasão a propriedades do estado. No entanto, todas elas foram pacificamente encerradas, assim como as dezesseis tentativas ocorridas este ano. O governador atribui essa efetividade ao batalhão rural da polícia militar, criado em dois mil e dezenove, que não apenas mapeia as propriedades rurais, mas também atua na prevenção de diversos crimes, como furtos e roubos. Sete e nove agora, o corpo de bombeiros alerta para o grande número de mortes por afogamento em Goiás nos últimos doze meses. Vamos conferir esse alerta com Sabrina Monteiro. Foram registradas cinquenta e duas mortes por afogamento ao longo dos últimos doze meses em Goiás. Praticamente uma morte a cada dois dias nós tivemos de atendimento na corporação e este é um número subdimensionado e por que que eu tô falando isso? Porque nós estamos computando aqui apenas aquela que o corpo de bombeiros foi acionado. Neste mês de abril, dois casos chamaram a atenção. No último dia vinte e dois, Gabriel Pereira, de vinte e nove anos, acabou morrendo ao tentar atravessar uma represa com mais dois amigos. O fato aconteceu no setor Luzia Monteiro, em Trindade. Enquanto nadava, o jovem desapareceu na água e foi encontrado pela equipe de mergulhadores no dia seguinte. Já o segundo caso aconteceu com a policial Daniela Cruvinel, de quarenta e um anos, no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás. A vítima desapareceu no dia vinte e um, depois de um acidente com jet ski. As buscas duraram quatro dias. É importante lembrar que pra cada faixa etária há uma recomendação. Segundo o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, as situações de perigo podem variar com a idade e assim é feito o alerta. A primeira coisa é dispositivo de segurança, é nós termos o máximo possível de circunstâncias que atenuem a possibilidade de você se afogar. A utilização do colete salva-vidas, no caso de um rio, demarcar a área de banho, no caso de uma represa, conhecer efetivamente, ter alguém olhando, não fazer isso sozinho, no caso de criança, deixar alguém atento o tempo inteiro. Se tiver dois vigiando e um confiar no outro por vez, um segundo é suficiente para que aconteça a tragédia. Necessário que tenha a supervisão constante de um adulto, além, é lógico, dos dispositivos de segurança, o próprio colete salva-vidas também pode ser utilizado pelas crianças. E o adulto não ingerir bebida alcoólica e aquelas pessoas que gostam de pescaria, que tomem muito cuidado e utilizem o colete a todo instante, mesmo aqueles que estejam na beira ali da da margem do do rio, do lago, mesmo aqueles que estejam justamente bem, não entrando dentro da água, mas as margens, porque se descuidar e cair, se não souber nadar, pode ser mais uma vítima de afogamento. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e doze minutos agora e o Brasil encerrou com empate a preparação para o Mundial Sub-20 dessa terça-feira na Espanha. No último amistoso antes da competição que tem início do dia vinte do mês que vem, na Argentina, o time de Ramon Menezes ficou no um a um com Iraque em partida realizada em Gérez la Fronteira. Kevin do Palmeiras fez o gol brasileiro após Abdu, quer sim, abrir o placar. Foi a terceira partida do último ciclo de convocação para a Copa do Mundo, com problemas de liberação de jogadores por seus clubes, Ramon Menezes fez uma lista com muitas caras novas e volta para o Brasil com um leque de opções maior para a relação final e será divulgada na próxima sexta-feira. O treinador já sabe que não poderá contar com o Vitor Roque vetado pelo Atlético Paranaense. E ainda no esporte, sem trabalhar desde que deixou o comando da seleção brasileira no fim do ano passado, após a disputa da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite pode trabalhar na Europa no segundo semestre. Durante participação da primeira edição da Feira Esporte Summit no Brasil, nesta terça-feira, o empresário Gilmar Veloz, que agencia o treinador, disse que equipes internacionais demonstraram interesse em contato com o profissional, mas negou que tenha conversas em aberto. No entanto, a gente indicou que no próximo mês essas situações podem avançar, ainda que tenha buscado manter o sigilo quanto ao futuro de Tite, o representante do técnico que dois, a três clubes da Europa teriam procurado treinador, além de várias seleções. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e quatorze minutos e o mercado físico do boi gordo segue com registro de queda de preços em São Paulo. Os frigoríficos apontam posição confortável em relação nas suas escalas de abate e buscam preços mais baixos para o boi gordo. A boa oferta de animais no mercado, que deve seguir avançando até o auge da safra. A evolução climática do centro-norte do país é fator a ser acompanhado ao longo das próximas semanas. A redução de chuvas é ruim para as pastagens e para a retenção do boi gordo por parte dos pecuaristas, foi o que disse o analista de safras e mercado, Alan Maia. Em São Paulo houve registro de queda no decorrer do dia. Animais padrão China foram negociados entre duzentos e sessenta e cinco e duzentos e setenta reais a rouba a prazo. Animais destinados ao mercado doméstico são negociados a partir de duzentos e cinquenta e cinco reais a rouba preço à vista. Em Minas Gerais, os preços ficaram estáveis durante o dia. Na região do Triângulo Mineiro, indicação de negócios a duzentos e setenta reais a rouba a prazo para o boi padrão China. Em Goiás, os preços ficaram inalterados no dia. Animais padrão China foram precificados entre duzentos e cinquenta e cinco e duzentos e sessenta reais a rouba a prazo aqui na região de Mineiros. No Mato Grosso do Sul, preços acomodados no dia. Na região de Naviraí, o boi gordo foi indicado a duzentos e sessenta e cinco reais a rouba a prazo. Em Campo Grande, o boi gordo ficou a duzentos e sessenta e cinco reais a rouba também a prazo. No Mato Grosso, as cotações ficaram acomodadas, mas com viés negativo. Na região de Pontes e Lacerda, a rouba foi indicada a duzentos e cinquenta reais no preço a prazo e em Araputanga, indicação de negócios a duzentos e cinquenta reais a rouba também a prazo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e quinze minutos e ontem, terça-feira, foi inaugurada a obra de reforma e ampliação do Fórum de Mineiros. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, inclusive do vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Amaral Wilson de Oliveira, que é quem começa falando nessa reportagem sobre a importância da obra inaugurada. Vamos ouvir. A presidência do Tribunal de Justiça é, tem se dedicado bastante no aspecto pessoal do tribunal, mas sem também se esquecer da necessidade de algumas obras físicas para a melhor comodidade de dos daqueles dos judicionados e daqueles que trabalham no sistema de justiça. Aqui em Mineiros, estamos aqui hoje para inaugurar essa essa reforma, que na verdade é uma reforma ampla, uma reforma grande, são vários métodos de construção, estacionamentos, então é uma reforma ampla. Mas o mais importante que eu acho de estarmos aqui é para noticiarmos também para o povo de Mineiros de que agora no dia vinte e oito, sexta-feira, nós vamos dar posse para doze, mais doze magistrados, doze juízes. Esses doze juízes, desses doze juízes, nós vamos lotar aqui em Mineiros, mais dois juízes. Então nós teremos três juízes aqui fixos, é o doutor Rui e mais os dois juízes que virão e aqueles juízes que hoje estão prestando auxílio continuarão a prestar auxílio aqui em Mineiros. Então eu creio que a comarca ficará bem servida de magistrados e com essa ampliação do fórum, eu tenho certeza absoluta de que todo aquele que necessita dos serviços da justiça serão melhor acomodados nesse novo prédio do fórum. Nós conversamos agora também com o prefeito de Mineiros, o Leomar Rezende, prestigiando aqui esse evento, né prefeito? Recebendo aí as autoridades. Fala um pouco sobre essa reforma, essa ampliação aqui para nós. Então, um dia muito especial para Mineiros, quando estamos aqui inaugurando a reforma, ampliação do fórum de Mineiros. Ficou muito belo, muito bonito, investimento de quase seis milhões de reais por parte do Tribunal de Justiça. Aqui é onde a população terá o acesso à justiça, um acesso confortável, onde os advogados terão aqui agora, a partir de agora, um local melhor, mais confortável e com todas as repartições, inclusive com a notícia dada aqui pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, de que Mineiros terá agora, já a partir da próxima semana, além dos quatro juízes, mais duas juízas. Então, vai se ampliar muito mais a justiça aqui em Mineiros. É aquilo que a gente fala, que nós precisamos ter justiça social, precisamos ter igualdade social e ela, ela tem que estar em todos os poderes, executivo, legislativo e principalmente no judiciário. Fica aqui os nossos agradecimentos ao Tribunal de Justiça por esse investimento, pela bela obra que entrega a Mineiros, a população, especialmente também a Santa Rita do Araguaia e Portelândia também. Durante o evento, nossa reportagem também conversou com o diretor do Fórum de Mineiros, o juiz Rui Carlos de Faria, que aproveitou para falar sobre os detalhes técnicos e a grandiosidade da obra realizada no local. É uma reforma bem expressiva e não só uma reforma, também houve uma ampliação. É, o fórum anterior era para três varas, agora esse novo fórum é para cinco varas, é, e foram gastos aí mais de cinco milhões de reais, foi uma obra que vem atender a população mineirense, atender a demanda por espaço, né? É, agora os servidores têm um espaço melhor, os jurisdicionados também, e a gente espera agora que vá a justiça funcionar com mais celeridade, com mais eficiência aqui, com esse novo prédio, que proporciona isso. Bom, nós conversamos então agora com a presidente da OAB Subsessão de Mineiros, a doutora Emília Santos Costa, a respeito então dessa reforma, dessa ampliação. O que que isso representa para a classe dos advogados? É mais conforto? O que que isso vai agregar no dia a dia, no trabalho e também para a população? Essa ampliação e essa reforma é extremamente importante, não só para o advogado, mas também para o jurisdicionado, que é todo cidadão mineirense, santarritense e portelandense, que usufruem, né, que fazem parte dessa comarca de mineiros. Então a gente, nós teremos, né, um ambiente muito mais confortável, muito mais acolhedor e que vai de fato estar atendendo a demanda dessa sociedade, que a cada vez cresce mais, cresce mais e à medida que cresce uma população, que cresce uma cidade, cresce ainda mais a necessidade de procura ao judiciário para satisfazer, né, os interesses e resolver as adversidades. E muito mais importante também foi que com essa inauguração veio a notícia da lotação de mais dois juízes aqui. É algo extremamente importante, porque para funcionar, para a gente ter uma prestação jurisdicional célere e eficiente, a gente necessita não só de um espaço adequado, mas de que haja recurso humano disponível para aquilo. Então a gente precisa de magistrados e gente precisa de servidores. Então foi uma boa notícia, hoje foi um dia de vitória para a advocacia, porque nós temos a a inauguração de um espaço estrutural adequado e temos agora a notícia de que mais dois magistrados virão servir a nossa comarca. Então hoje é um dia só de aplausos, um dia de vitória. Sete horas e vinte e dois minutos, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Câmara aprova a transição gradual do coeficiente do FPM e renova a esperança de prefeitos. Novo mínimo de mil trezentos e vinte reais só será pago nas aposentadorias e pensões do INSS de maio. E claro, espaço para as nossas notícias locais com Jota Pereira, não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e seis minutos, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que cria a transição gradual de dez anos para quedas de coeficiente no FPM, o fundo de participação dos municípios. Essas e outras reivindicações da Federação Nacional de Municípios, atendidas por autoridades do governo, como a prorrogação do prazo para gestores públicos se adequarem à nova lei de licitações, aumentam a esperança de que a reforma tributária e o pacto federativo avancem em dois mil e vinte e três. O projeto aprovado pela Câmara que evita quedas bruscas no FPM por perda de coeficiente após censos do IBGE é uma das reivindicações da marcha dos prefeitos deste ano. A proposta também prevê que o censo dois mil e vinte e dois tem impacto imediato no fundo assim que o levantamento for divulgado. Sete e vinte e sete. Hoje é dia de receber o pagamento do programa Bolsa Família. Nessa quarta-feira beneficiários com o início final oito podem sacar o dinheiro para colocar as contas em dia. O benefício que tem como público-alvo famílias de baixa renda está pagando o valor mínimo de seiscentos reais por família e um adicional de cento e cinquenta reais por criança de até seis anos de idade cadastrada na família beneficiária. Pagamento do Bolsa Bolsa Família mensal conforme calendário de pagamento. Para consultar se você está no dia do seu pagamento é só acessar o aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem no celular. Para fazer o saque é só usar o cartão de débito da conta ou cartão social nas unidades lotéricas correspondentes caixa aqui terminais de autoatendimento e realizar os saques em agências da Caixa. Responsável familiar que recebe na conta poupança social digital também pode movimentar o seu benefício de forma digital pelo Caixa Tem. Os cartões e senhas usados para o programa Auxílio Brasil continuam válidos e podem ser usados para receber o Bolsa Família. Sete e vinte e oito e o novo mínimo de um mil trezentos e vinte reais só será pago nas aposentadorias e pensões do INSS no mês de maio. Os detalhes você confere com Siga e Maia. Benefícios do INSS que começaram a ser pagos esta semana ainda estão sem o aumento do novo salário mínimo. De acordo com o anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o piso nacional de mil trezentos e vinte reais entrará em vigor em primeiro de maio. Apesar do calendário do pagamento das pensões e aposentadorias prosseguir até oito de maio ele se refere ao mês de abril. Dessa forma ele é calculado com base no mínimo de mil trezentos e dois reais que começou a valer em primeiro de janeiro e vigor até o fim deste mês. O novo valor será aplicado a partir do INSS de maio que será pago entre o dia vinte e cinco do próximo mês e sete de junho. Aprovado pelo congresso no final do ano passado o reajuste do mínimo considera a inflação e o crescimento do produto interno bruto PIB dos cinco anos anteriores. Da rádio dois siga aí que mal. Jornal Verde Vale notícias de Goiás. Sete horas e vinte e nove minutos agora o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano e F Goiano prepara um novo concurso público para técnico administrativos. A banca organizadora da seleção já foi definida. A Universidade Federal de Goiás, a UFG foi a escolhida para receber as inscrições do concurso em seu site, além de viabilizar e aplicar as etapas da seleção como as provas objetivas. A dispensa da licitação para a contratação da banca foi publicada no Diário Oficial da União da terça-feira. Próximo passo será a efetiva assinatura do contrato entre o IF Goiano e a UFG para a prestação de serviços. Em seguida o cronograma poderá ser finalizado e o edital divulgados, ainda não há um prazo para a abertura do concurso, inscrições e provas, os cargos e áreas também não foram informados. A estimativa é de que cargos de nível médio superior sejam contemplados. Os vencimentos serão de dois mil quatrocentos quarenta e seis reais e noventa e seis centavos e quatro mil cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos. Com reajuste anunciado pelo governo federal de nove por cento, os valores serão maiores a partir desse ano. O auxílio alimentação também aumentou para seiscentos e cinquenta e oito reais. E o corpo de bombeiros foi acionado na manhã de ontem para atender uma ocorrência de incêndio em um frigorífico desativado em Quirinópolis. No local foi constatado que também havia vazamento de amônia, sendo necessário o isolamento de um raio de cem metros na direção do vento. Os bombeiros não conseguiram acessar o prédio devido ao vento. Diante da situação, a equipe isolou a área em um raio de trinta metros e cem metros na direção do vento. Porém, o fogo foi dissipado cerca de meia hora após a chegada da guarnição. Segundo os oficiais, não foi necessário o combate, pois o incêndio se extinguiu por falta de material combustível, já que o produto estava apenas na tubulação e os registros do cilindro estavam fechados. De acordo com informações divulgadas, o incêndio teria começado após duas pessoas cortarem as tubulações com um maçarico. Apesar do susto, não houve nenhuma vítima. E o Hospital Estadual Alberto Rás, o HGG, é autorizado pelo Ministério da Saúde a fazer mais três tipos de transplantes de órgão, além dos que ele já realizava. Quem traz essa novidade é Rafael Mesquita. O HGG é a única unidade de saúde estadual que realiza transplantes de órgãos. Desde dois mil e dezessete, já foram mais de oitocentos procedimentos realizados de rim e fígado. Os três novos transplantes autorizados pelo Ministério da Saúde são medula óssea, pâncreas e rim pâncreas. O médico hematologista do HGG, Leandro Bariani, afirma que os procedimentos serão totalmente financiados pelo SUS. A gente tem outras unidades, como o Hospital Oral Jorge, que faz também transplante de medula óssea, mas aqui no HGG a gente vai trabalhar com público cem por cento SUS. E essa é uma exclusividade no Estado. No total são trinta e dois leitos destinados a pacientes que irão passar por transplantes de órgãos aqui no HGG. Para o procedimento de medula óssea, são seis leitos destinados, como esse aqui, que foi todo equipado para evitar infecções de pacientes imunossuprimidos. Os leitos têm monitorização contínua para acompanhar o estado do paciente, anticâmera com barreira para evitar a troca de ar externo e interno e filtros específicos na torneira e no chuveiro para não haver contaminação na água. O secretário estadual de saúde, Sérgio Vencio, acredita que Goiás se torna referência com a realização desses novos procedimentos. Vamos ser o primeiro agora, cem por cento SUS, no transplante de medula óssea, que tem uma indicação de pacientes graves, né, com leucemia, com anemia falciforme, com doenças imunológicas, câncer no sangue, mieloma múltiplo. Então a gente vai poder atender essas pessoas de uma forma muito interessante, porque temos lá uma estrutura física, que é muito difícil de você achar em hospitais privados no Brasil afora, não tem nenhum hospital com aquela estrutura para transplante em Goiânia e temos a melhor equipe de hematologistas também hoje participando do transplante medula óssea. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a expectativa é que os novos transplantes já sejam iniciados no HGG até o final do mês de maio. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale e Esportes Sete horas e trinta e quatro agora e com gol de Wellington Rato que tinha acabado de entrar no segundo tempo, o São Paulo venceu o Ituano em Itu por um a zero na terça-feira e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo a vitória seguida do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior. Classificado para as oitavas de final, o São Paulo agora irá conhecer o seu adversário em sorteio e será realizado pela CBF. O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Curitiba no sábado, no Paraná, pela terceira rodada do Brasileirão. O Ituano joga um dia antes pela Série B, quando vai a Campinas para jogar contra o Guarani. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete e trinta e quatro e após cinco dias de intensa desvalorização, os preços futuros do milho encerraram a terça-feira contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos. O vencimento maio vinte e três foi cotado a sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos com valorização de quatro vírgula sessenta e sete por cento. Júlio vinte e três valeu sessenta e cinco reais e trinta e cinco com uma alta de um vírgula oitenta e sete por cento. Setembro vinte e três foi negociado por sessenta e sete reais e dezenove centavos, um ganho de dois vírgula oitenta e nove por cento. No novembro vinte e três teve o valor de sessenta e nove reais e setenta e seis centavos, uma elevação de três vírgula vinte por cento. Para o analista de mercado Flamir Brandalize, o milho no Brasil estava caindo muito porque os grandes compradores estavam parados na demanda, porque havia a chegada da colheita da safra de verão e ainda havia a dúvida sobre a produção da safrinha. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas trinta e seis estamos chegando então com as informações das notícias locais aqui de nossa cidade nessas últimas vinte e quatro horas, aquilo que foi registrado tanto pela polícia militar, pela polícia civil e também corpo de bombeiros, é claro, os principais destaques registrados por cada corporação. Agora sete horas é mais trinta e seis minutos, sete e trinta e seis, a gente começa com as informações do corpo de bombeiros, foram quatorze atendimentos nas últimas vinte e quatro horas e não houve nenhuma ocorrência de maior repercussão de acordo com a classificação. Tivemos uma intoxicação por medicamentos, uma retirada de anel, emergências clínicas também foram registradas, mais nenhuma ocorrência de maior gravidade, graças a Deus. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Como sete horas trinta e sete, agora as ocorrências da polícia militar e também da polícia civil nessas últimas vinte e quatro horas, algumas foram registradas e a gente traz pra você os principais destaques por aqui. Nós tivemos registrado uma fuga do lar, onde compareceu a delegacia de polícia, a mãe, né, relatando, é, que foi informado, né, que uma pessoa saiu de casa e para ir a Santa Rita ver os filhos e depois ir pra fazenda onde mora, né, quando perceberam aí que o o rapaz não dava mais notícias, entraram em contato com pessoas lá em Santa Rita e informaram que a vítima não compareceu aí pra ver os filhos. Então entrou em contato aí com o pai que mora próximo à fazenda, eh, e o mesmo disse também que não viram por lá. Até então, a última vez que foi visto foi em Portelândia por uma pessoa que informou aí seu pai. Depois disso não teve mais notícias. Bom, o caso foi registrado ontem, o desaparecido Carlos Uguinei Santana Barros. Caso, né, tenha aparecido e o pessoal aí da família quiser informar, a gente traz a notícia aqui também em tempo real pra vocês. Nove, nove, meia, vinte e três, meia, oito, oito, um telefone do você repórter, tá? Também tivemos um furto, esse na Vila Manuel Abrão, registrado aí pela polícia militar. Aliás, pela polícia civil. Ah, fui até a delegacia de polícia civil, a vítima, ela diz a seguinte, eh, ocorrência, que na residência dela, ela teria sido invadida. A porta destruída, o cadeado do portão quebrado, o suspeito entrou, levou uma TV e um aparelho celular. Ali na, na, setor Manuel Abrão, um aparelho celular, um Redmi 9A, trinta e dois giga e uma TV, uma multilaser, trinta e duas polegadas, smart. Caso alguém apareça vendendo, aí esse objeto por aí, né, já fique suspeito. Dura que essa turma já vende aí, já tem quem compra, não tão nem preocupados aí se se é produto de furto e roubo ou não. Na realidade também, na maioria das vezes, eh, trocam, né? A troco de drogas, de, enfim, dessas, dessas coisas, às vezes nem chega a vender, apenas troca ali no mercado, né? Da, da droga. É a gambira, sete e trinta e nove. Também tivemos, ah, registrado uma difamação, uma calúnia, eh, e considerado também aqui um estelionato. A, a vítima, presta atenção, a vítima, ela procurou a delegacia de polícia e ela descobriu que alguém havia criado uma conta na rede social de relacionamento Tinder, se passando aí por sua pessoa, ou seja, alguém pegou as fotos dela, criou uma conta no Tinder, né? E começou a divulgar fotos e informações pessoais da mesma, sem a sua autorização ou conhecimento. Eh, se identificando aí nesses perfis como Mila e Mili. Ah, ou o suspeito então, ainda ele, ele utiliza imagens particulares, publicadas, apenas aí no Instagram, verdadeiro aí da vítima. Ela vai lá, publica algo do dia, essa pessoa copia e ela vai e joga lá no Tinder. Eh, e o o que piora um pouco a situação é que lá ele se identifica como acompanhante que ela trabalha aí com esse serviço de acompanhante, o que tem levado prejuízos aí pra esta mulher e ela então procurou a delegacia de polícia pra denunciar porque ela já fez diversas denúncias eh no próprio aplicativo, né? De que se trata aí de uma fraude até agora nada foi feito. Então ela ela registrou esse boletim de ocorrência na delegacia pra tentar resolver eh esse imbróglio aí que começou na vida dela. Ela trabalha com vendas, mas eh de outros produtos, enfim, mas não aí é como acompanhante. Também tivemos uma ameaça, essa ameaça foi o seguinte, compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relata que trabalha em uma determinada área, né? E segundo essa mulher, quando a outra funcionária deixa tudo em ordem, arrumado, né? Foi falar aí com a mulher, eh que os banheiros lá do local estavam ok, né? Que teria que ajudar na limpeza lá fora e ela não satisfeita, né? Diz que não tava nem aí, diz que não ia fazer as obrigações, enfim, e começou a xingar, ou seja, houve um desentendimento entre duas colegas eh de trabalho ali e acabou parando aonde? Na delegacia. Mandado de prisão também registrado pela delegacia de polícia civil aqui de Mineiros ontem cumpriu mandado de prisão contra uma mulher, ela foi detida ali no setor Taninho, é suspeita aí, né? Tá sendo presa, suspeita de ter cometido aí uma tentativa de homicídio registrada, então, isso em fevereiro, a polícia então começa a cumprir esse mandado de prisão emitido pela justiça pra tentar então, é, elucidar o caso aí de uma vez só, tá? Também tivemos ainda um estelionato, esse estelionato foi registrado da seguinte forma, a vítima é no último dia vinte aí do mês passado, ela recebeu uma mensagem com a proposta de emprego, seguintes dizeres, tudo o que fazemos todos os dias é reservar um momento pra ajudar os comerciantes da Amazon aumentar suas vendas e classificações. O comerciante lhe dará uma bela comissão, você pode negociar a qualquer hora do dia, tudo que você precisa é de um telefone celular, aprenda a negociar, você pode ganhar entre cem e quinhentos reais por dia, gostaria de experimentar? Então, no dia vinte e um, né? A menina clicou no link pra entrar no site, né? Lá e registrar uma conta após o cadastro, né? Eu disse que ali daria um bônus de dez reais após o cadastro, bem sucedido, insira aí uma captura de tela na página inicial e deixe atribuir o trabalho, dez minutos pra começar, mas, né? Foi se alongando e nunca termina. Agora que terminou, estão cobrando o imposto pra sacar o dinheiro, ou seja, minha querida, cê não vai conseguir sacar esse dinheiro nunca. Nunca mesmo. Né? É uma enganação, não existe esse tipo de trabalho oferecido aí pela Amazon, tá? Ali é a Amazon seria uma espécie de distribuidora, né? Várias pessoas anunciam no site e ali ela só faz o remanejo das situações, várias empresas ofertam seus produtos por lá, tá? Ah, que que tivemos aqui também? Uma injúria, o pessoal tá difamando muitas outras aí, né? Ah, vítimas que teve um relacionamento aí com um rapaz, durou cerca de dois anos e alguns meses, né? Tá separada aí do 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 cidadão há cerca de quatro meses, é e que agora constantemente tá mandando áudios em seu celular, ofendendo-a, xingando aí de tudo quanto é nome, menos de santa. Também difamando aí para terceiros, além de estar perseguindo, indo até a porta da sua casa, ele não aceita o fim do relacionamento, insiste em reatar, né? E já ouviu áudios aí do ofendendo, né? Já mostrou esses áudios aí que ele ofende ela pra tudo quanto é lugar, enfim, ela registrou um boletim de ocorrência porque tá, né? Pedindo aí uma medida protetiva contra ele. Este leonato compareceu à delegacia, a vítima, aí informando que no dia vinte e cinco de abril, mais conhecido como ontem, é verificou seu extrato bancário, percebeu que seu cartão de crédito havia sido clonado e realizada em uma compra, é, na cidade de Pinheiro, São Paulo, no valor de dois mil cento e cinquenta reais. Rapaz. E o cara tava em Mineiros, Goiás, mas lá em Pinheiro, São Paulo, o cartãozinho dele tava, ó. E tá tendo muito esse tipo de golpe aqui agora de, é, não sei. Só essa semana são os dois, né? Não sei o que que aconteceu, se roubaram os dados desse cartão ou se realmente clonaram ele, mas tá acontecendo muito esse tipo de ocorrência, né? Aqui no, no nosso programa, aonde a pessoa tá aqui em Mineiros, mas aí ela recebe ali no aplicativo do banco, uma, uma notificação que o cartão foi passado em outra localidade totalmente diferente. Olha, um cidadão aqui, né? Ele foi mais esperto, ele diz assim, ó, o meu pai entrou em contato comigo perguntando se eu havia trocado de número, pois estava a pedir de dinheiro, é, no nome dele, em outro número do telefone. E aí ele pediu os prints, informou aí ao familiar, né, que não estava, é, pedindo, pedindo dinheiro, estavam utilizando a foto aí, né? Pelo que a gente percebeu aqui, o pai foi esperto e ligou antes, né, meu filho? E você escuta o nosso programa? Você tá precisando de dinheiro? Pai, precisando eu tô, mas não pedi ainda não. E aí, né? E essa, esse golpe da, da, do, do estelionatário que ele coloca a foto ali de um doente querido seu, um amigo, um parente e entra em contato com você pra dizer que tá precisando de dinheiro, tá acontecendo muito da seguinte forma, eles entram, eles abordam você falando que tá passando mal, que tá com uma dor de cabeça, tudo isso pra deixar o assunto, assim, mais, é, mais natural, né? Pra não ir direto ao ponto, eles não chegam pedindo. É, vão conversando ali, né? Vão conversando, eles não chegam pedindo dinheiro, eles vão e iniciam uma conversa como se realmente fosse ali aquela pessoa, é, falando com você, né? Ah, eu tô passando mal, tô com uma dor de cabeça, isso e aquilo, que vai mantendo ali uma conversa e aí num determinado ponto é onde pedem o dinheiro e a pessoa ali sem confirmar que realmente se trata daquela, acaba passando. Tivemos também um furto de veículo, desta vez uma motocicleta, uma Honda CG cento e cinquenta Titã ES, de cor vermelha dois mil e oito, dois mil e oito, placa NKZ vinte e seis nove três, ela foi furtada ali as margens da GO três quatro um, cidadão parou ali um local, né? Por volta das vinte e três horas ao ir embora, ele notou que teria que ir embora a pé porque o veículo já não estava mais no local. Eh, tivemos também um estelionato onde compareceu a delegacia vítima, ela comunicou que no dia dezessete de abril, por volta das quinze horas, ela recebeu uma ligação, né? De uma pessoa se passando por sua filha, com a foto da mesma e pedindo dinheiro emprestado pra fazer compras. A vítima realizou quatro transferências. Eh, vamos lá, uma deixa eu ver se tem os valores de trezentos, uma de oitocentos, né? E duas aí para uma outra pessoa, é no valor de dois mil novecentos setenta e mil seiscentos e trinta reais. Nossa, prejuízo. Não cai. Considerável aqui esse prejuízo. Com certeza. Também ainda tivemos registrado uma outra aqui que eu deixei pro final. Deixa eu até voltar aqui. Ah, é essa, não, não é essa ainda não, é uma outra calúnia também. Eh, foi registrado uma difamação nesse caso aqui. A vítima, ela precisou procurar a delegacia de polícia após ver aí o seu nome rodar na boca miúda. Por isso aí, né? Ela disse que o seguinte, ela descobriu que um indivíduo, ele havia dito aí para os colegas de trabalho na empresa onde os dois trabalham junto, que ele havia namorado a menina, tinha ficado, utilizado a palavra ficado e pegado ela diversas vezes, começou a espalhar ali nas rodinhas. Não, moça, aquela ali, já fiquei muitas vezes com ela, né? Aquela velha história, o contador de vantagens. Só que a moça afirma, né? Que não tem nenhum vínculo aí com tal indivíduo e que nem é próximo dela. Apenas, né? Trabalham no mesmo ambiente. Colegas de trabalho. Passam um pelo outro, mas não tem ali aquela proximidade. Aqui na na verde vale é pequenininho, ou seja, todo mundo tem uma proximidade com todo mundo, mas tem empresa, cê não conhece todo mundo, né? Centenas, né? De funcionários. Sabe que trabalha ali, mas não sabe às vezes nem sequer o nome da pessoa, enfim. Esse camarada, além, é claro, de dizer para os colegas de trabalho, que era aí o garanhão da madrugada, ele começou então a espalhar, né? Os boatos para conhecidos e amigos, né? E chegou ao conhecimento da vítima essa situação. Dias após ocorreram, a vítima estava andando aí pela cidade com uma amiga, tranquilamente, salve, salve, quando se deparou com a presença do 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 citado aqui, próximo a elas. E elas levando aí a suspeitas de que uma possível perseguição do mesmo para com elas. Tentando se resguardar e evitar que esse falatório se propague, ela procurou então a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Então, fica aí o alerta, né? Pras chamadas conversas fiadas aí de de colegas, mesmo se tivesse ficado com a moça, deveria manter-se calado, né? E não revelar a intimidade pra todo mundo, tentando se vangloriar aí no meio da galera. Era o que eu ia complementar agora, né? Mesmo que isso fosse verdade, né? Ele ele está ali ofendendo, ele está eh causando ali uma uma ofensa à reputação daquela pessoa no local de trabalho dela, né? Então, mesmo assim, ele ainda está cometendo uma difamação. Então, ele deveria, na verdade, se resguardar disso pra evitar, né? Que ele possa sofrer ali alguma penalidade com relação a isso, porque mesmo sendo uma situação que possa ser verdadeira, né? Não dá o direito dele espalhar essa, esse boato. Então, saiu falando aí pros colegas de trabalho, pra gente de fora e chegou no ouvido dela que não gostou dessa, né? Lógico que não gosta de ver o seu nome aí eh rodando, como eu disse no início, a boca miúda e ela então resolveu eh oficializar essa denúncia na delegacia de polícia. É a melhor coisa que ela faz, né? Já se precavem, já deixa ali o alerta pra quem tá utilizando aí eh dessas artimanhas se vangloriando, né? Pra ele sossegar um pouquinho e manter a língua dentro da boca, né? Sete cinquenta e dois. Vamos girando por aqui agora. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Muito bem, muito bem, vamos com a voz do cidadão. Ontem eu falava aqui a respeito de um muro ali próximo a um condomínio, né? Ao lado ali do parque do cedro, eh o morador dizendo que de um lado lá onde tá sendo construído o muro não sobrou espaço pra calçada e ontem eu recebi a informação de que na realidade o muro eh está dentro dos limites corretos aí do condomínio e a parte que estaria errada seria a parte aí do outro loteamento que não teria respeitado ou né? Medido ali vamos colocar na no linguagem popular medida errado e teria avançado uma área pertencente ao condomínio, ou seja, o condomínio está aí na divisa de acordo com as medidas deles lá, né? A prefeitura inclusive já teria sido informada de tal situação, só pra gente esclarecer aqui os fatos, tá? Ah, vamos lá, ali na Avenida Coqueiros, é ali próxima a caixa do Filu até a próxima rotatória ali da eh da creche ali pro antiga RJ Leilões ali pros mais antigos, aquele trecho de luz tem dia que ele tá com um probleminha, né? Ele às vezes ele tá aceso ali no início da noite, depois ela apaga e ela fica só piscando, creio que deve tá ali dando um um curto circuito no no sistema que liga essas luzes ali, então o pessoal dá uma olhada nessa nessa iluminação naquela região por ali, tá? Morador lá de Portelândia, ele tá dizendo aqui o seguinte, uma reclamação extensa, ele tá pedindo uma ajuda nos últimos meses o número de furtos em residências aumentou muito, os bandidos estão tão mansos, diz ele aqui que entram nas casas durante o dia e furtam tudo, já teve casa que foi arrombada três vezes, outras duas e por aí vai, os furtos são sempre da mesma forma, botijão de gás, televisor, máquina de lavar, microondas, roupas, perfumes, ou seja, o que encontra dentro da casa. Aí ele diz aqui, somos assalariados, não temos sossego pra ir pro trabalho e queremos uma resposta por parte das autoridades policiais, pra inibir aí que esses ladrões, né? Já fizeram, já fizemos boletins de ocorrência nos casos aí, né? E até agora nenhuma solução. Acredito eu que não seja tão complicado descobrir quem é o mão lisa lá na cidade de Portelândia. Então, o pessoal tá pedindo aí um trabalho mais ostensivo por parte da polícia, tanto da civil quanto da militar, né? No patrulhamento e na investigação pra descobrir quem é esse camarada ou é esses camaradas, né? Que não estão dando sossego pra nossa querida Portelândia. É uma situação que causa incômodo, né? Porque a pessoa sai pra trabalhar e não sabe na hora que voltar, se vai ter o sofá pra sentar, a mesa pra fazer a sua refeição, já que tão catando um tudo, né? É uma situação desagradável, né? Realmente tem que se fazer essa investigação e se verificar eh como diria antigamente, né Jota? Montar uma campana e ficar de olho ali pra ver se esses meliantes eh não passa com a mesa na cabeça, qualquer uma coisa assim. Então, né? Eu acredito que eles estejam vendendo esse produto, não é lá não, é por aqui, senão o camarada já tinha montado uma loja lá só de produtos, né? É, e vendendo lá seria muito mais fácil. De descobrir, né? Serem descobertos. Olha aí, vamos lá, agora uma reclamação, essa daqui não dá, são diversos setores e a reclamação é a mesma, é sobre a falta da coleta de lixo, nós temos aqui reclamação do Jardim Floresta, nós temos reclamação aqui do Jardim Florença, é, deixa eu ver mais aqui, né? Deixa eu ver, Jardim Florença, uma semana, Alvina, Parque São José, né? O pessoal tá aí cobrando nessa coleta de lixo, então mais nessas regiões aí, tá? Coleta de lixo, Jardim Floresta, Jardim Florença, ali no Alvina, Paniago, Parque São José, né? Então tá, tá registrado aqui no nosso programa, essas pessoas estão aí então reclamando dessa falta de coleta de lixo já alguns dias aí. Já tô mandando um recado aqui, o rapaz que é responsável, pra ver se ele ainda me responde aqui dentro do programa pra gente, né? Dá um, dá um satisfação. Ah, o prefeito já me mandou aqui, ó, dois veículos da empresa com defeito, procede aí, dois veículos. Outra vez foi isso que aconteceu, né? Dois veículos estragaram e aí compromete todo o resto aí, né? Tem um esquema. E aí o que preocupa mais é que na próxima segunda-feira tem feriado, né? E aí esse lixo vai acumulando por lá. Já foi um já foi consertado, então já começa a normalizar um pouco aí a partir de hoje, né? Eh minha mãe dizia, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Então aí ficou nessa situação, então a resposta aí. Tem que ter ali alguns a mais pra poder garantir que o serviço funcione corretamente até quando algum der defeito, né? É isso aí deu defeito aqui, então já um já foi consertado, então o serviço começa a ser normalizado a partir de hoje aí. Bora subir no pós, trocar lâmpada, na quadra, na rua meio, Rio Meia Ponte, quadra trinta, é no lote vinte e três setor Santa Maria. Pessoal tá pedindo essa troca de lâmpadas por lá também, tá? É assim, pessoal mandando aqui mais 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 golpes aqui, né? Sou gerente do projeto Mercado Livre, recrutando equipe, né? Pra trabalhar, então, tudo isso aí é lorota, tá? Tudo é lorota, viu pessoal? É minha mãe diz que tem um cachorro ali na ponte da rua dez, mais bravo, avançando nas pessoas, pedindo aí o proprietário pra mantê-lo, né? Dentro de da sua residência. É, pessoal tá pedindo o seguinte, é, ali na rua São Pedro, lá aliás no setor São Pedro, rua SP dois, quadra dezoito lote trinta e quatro, alguém foi lá e jogou um sofá velho na frente da casa de uma outra pessoa lá que não tem nada a ver com essa situação e ela tá pedindo ali, então, pra retirada, né? Dessa, é, desse sofá, desse entulho por lá, ela ficou indignada com essa situação. Ah, sim, ah, isso aqui nós já cobramos ali, tá aguardando a resposta, o pessoal pedindo aí uma guarda lá, é, na pai, tá? Ah, o semáforo tá ficando, ah, sim, ali no semáforo do centro, ali na segunda avenida com a avenida três, na terceira avenida, aliás, tá dizendo, tá ficando um bom tempo aberto para os carros, mas para os pedestres ficam cinco segundos, tem que passar correndo ali, o pessoal então tá pedindo, eu não, não conferir essa informação, mas de acordo com o cidadão aqui, tá pedindo um tempo maior ali para o pedestre, tá? Dá uma ajustada lá, conferir aí o pessoal da SMT pra realmente ver se tá nesse tempo adequado, né? Tudo depende, é, de um estudo ali, né? Pra saber se realmente tem esse fluxo de de pessoas dessa quantidade pra mantê-lo, é, mais tempo ligado aí. Ah, como eu disse aí, o pessoal tá dizendo aqui da 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 coleta de lixo, prefeito acabou de responder que a partir de hoje começa a normalizar, já que o o caminhão aí já está sendo, já um já foi consertado, o outro já tá na iminência de ficar pronto aí também. O trabalho do IBGE foi encerrado? O cidadão tá perguntando aqui. Mas segundo a consta as últimas informações que sim, né? Fecharam-se todos os detalhes, mas só que esses números apurados, não só aqui em Mineiros, no estado, enfim, em todo o Brasil, estão sendo contestados aí pelos próprios prefeitos, né? Ficou muito abaixo, né? É, na na verdade houve sérias dificuldades nesse censo, né? Ficou-se aí praticamente treze anos sem fazer o censo, que é de dez e dez anos, mas em detrimento aí da, por consequência da pandemia, né? Então, nós tivemos aí o censo somente em dois mil e vinte e dois, ou seja, já dois anos após, doze anos após, e aí há uma outra dificuldade, até na oportunidade, a gente entrevistou aqui os responsáveis por essa coleta de números aqui na nossa região, e a grande dificuldade foi arrumar funcionários pra também fazerem essa coleta de dados, as pessoas estavam receosas de receberem as pessoas na sua casa, por causa da pandemia, aquela coisa toda, né? Estranho, chegando em casa, esses golpes não param de suceder um ao outro, né? Enfim, foram uma série de coincidências negativas que dificultaram aí o pessoal do IBGE a coletar todos esses dados de uma maneira mais uniforme e precisa. Então, esses prefeitos agora, eles estão reclamando, tivemos aí, eh, recentemente em Brasília, um encontro de prefeitos aí, como que sempre acontece anualmente, e esses prefeitos reclamavam justamente sobre isso, ou seja, não se levar em consideração até que seja efetivamente fechado esses números, eh, pra repasse do S do FBM, né? O fundo de participação dos municípios, porque tá, houve uma queda em quase todas as. O povo sumiu. É, e ninguém sabe, não morreu tanta gente assim. E aí, de repente, esses números caíram substancialmente. Então, isso tá sendo, eh, foi, foi terminado tecnicamente falando, mas os números ainda estão sendo azeitados. Deram um truco nos números aí. É, vamos lá, oito e um já, quase não dá mais tempo aqui, mas só um recado aqui, o pessoal, eu não sei, até a Eudoriana deve tá por aí ouvindo, ela me responde sempre rapidamente, o pessoal tá reclamando da falta de água ali na Avenida Três, é no setor Mundinho, ali na quadra onze, tá havendo ali algum trabalho, né? De, eh, naquela região, eu tenho aqui até o endereço, posso passar posteriormente, né? O o site tem sempre aí uma uma participação ativa aqui no nosso programa, tem essa reclamação aí dessa falta de água ali na na no setor Mundinho, na Avenida Três, tá? Eh, muito bom, lâmpada queimada na no na rua dos quilombos, quadra dezessete, lote quinze, setor Iores. Então, o pessoal pedindo essa reposição de lâmpadas por lá. Oito e dois. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia, Jota, bom dia também pra Daliana, bom dia pra todos os ouvintes que conosco estiveram nesta manhã de quarta-feira, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação efetiva no nosso quadro a voz do cidadão, tenham todos aí um excelente dia, nós voltamos amanhã, se Deus nos permitir, a partir das seis e meia da manhã, trazendo mais informações pra você. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley, bom dia pra você também que tá aí do outro lado, sempre nos fazendo companhia, sua participação é muito importante pra nós, agora oito horas, três minutinhos, a gente tá indo nessa e amanhã a gente conta novamente com a sua companhia aqui no Jornal Verde Vale. Um forte abraço pra vocês, obrigado aí pelo carinho, né? Pela sintonia aqui com a gente, né? Amanhã nós estaremos de volta, né? Ah, o pessoal do SAI já respondendo, está em manutenção, né? Tem cinco bairros que está sem aí a fornecimento de água, mas tá havendo então, né? Uma manutenção aí na rede, tá? Então, só pro pessoal ficar informado aí a resposta do SAI, tá havendo sim um trabalho de manutenção e por isso essa falta de água aí nessa região. Agora oito e três, bom dia, um abraço, tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.